Uma carta de tarô pra você. Antes da gente dar início nesta leitura de tarô, por favor, se você ainda não fez, inscreva-se aqui no nosso canal, dá um likezinho pra gente e, no fim, comente sobre essa tirada, como ela ajudou você. Muito bem. Então eu vou sortear uma carta pra esse momento que estamos buscando uma solução, que você tem aí uma pergunta consigo. Vamos ver qual é a carta sorteada. É um seis de espadas invertido. No tarô do arsênio, que não é exatamente igual aos outros tarôs, todo o seis é bom. Um seis de pé é ótimo. Um seis invertido é bom. Podia ser ótimo, mas é bom. E o que ele diz? Que o caminho que você está seguindo é bom, mas pode melhorar. Que a solução que você está buscando pode ser uma boa solução, mas ela pode ser melhorada. Que existe um plus, algo a mais que você pode colocar para transformar a sua vida, para mudar essa questão que você tem em mente e para adequar o caminho que você está seguindo. O caminho que você vai indo, a solução do jeito que ela vem vindo, o que promete o futuro para você, é razoável, é bom. É melhor do que razoável, é bom. Mas com pequenas coisas, com pequenas alterações, com mudanças que você pode colocar, você pode melhorar em muito e obter um resultado bem melhor nisso que está pensando. Eu falei para você que no tarô do arsênio, o seis é visto dessa forma. Em muitas coisas, o tarô do arsênio é diferente dos demais. No nosso curso de tarô, eu ensino você a pensar tarô de uma forma intuitiva, sem ter que decorar muitas coisas. Com pequenos conhecimentos, você pode ser muito sábio. Sábio é aquele que usa aquilo que conhece de uma maneira boa e que ajude as pessoas. Então, procure na nossa loja o nosso curso de tarô e se puder, faça-o. Vai abrir grandes caminhos na sua vida e você vai poder ajudar também muitas pessoas. Nos vemos na nossa próxima carta. Até lá, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho